Olha, monadores de um condomínio em um contágio estão revoltados com um cara que tá dando calote nos clientes. O suposto marceleiro pega o adiantamento do serviço de fabricação de armários e nunca mais aparece. Ó, toma cuidado, toma cuidado com essas coisas, porque isso aí pode virar um inquérito policial. Muitas das vezes pode sair do âmbito ali do PROCON, né, de relacionamento de cliente e fornecedor e passar por um estelionato, você tem que tomar cuidado. Isso aí acaba virando aí um grande problema pra esse cara aí, então vamos ver. Na cozinha, mantimentos e panelas em caixas de papelão. No quarto e no banheiro as coisas estão amontoadas. Tudo poderia estar guardado em armários. A moradora até contratou e pagou pelo serviço, mas não recebeu nada. O valor total era 10 mil, aí eu tinha que pagar. É uma entrada, né, de 50%, aí eu paguei pra ele 5 mil reais. No início, o marcineiro até respondia as mensagens. Agora, nem isso mais ele faz. Ele tinha que vir, né, no dia 14 montar aqui pra mim, e nisso ele não apareceu. Eu mandei mensagem, ele falou que ia vir, marcou outra data, e simplesmente não veio. Até hoje ele não compareceu aqui. Esta outra cliente passou pela mesma situação. O homem chegou a enviar fotos de trabalhos concluídos. Ela confiou e pagou 2.400 reais de entrada pelo armário de um dos quartos da casa dela. Eu queria meu dinheiro de volta, inclusive eu tô grávida, montando o quarto do bebê. Aí agora eu tô sem dinheiro, sem o móvel e sem, assim, perspectiva de solucionar o problema devido ao montante que a gente vê aí de gente enganada por ele. Só neste condomínio em contagem, na região metropolitana da capital, seis moradores contrataram os serviços do marcineiro, mas não receberam os móveis. Esta moradora se encontrou com o marcineiro na portaria e se interessou pelo serviço. Eu pedi pra ele poder ir, pra ele poder terminar, né, as medidas que ele não tinha terminado. E aí ele falou que não, que estava em atraso com outras pessoas, que precisava de mais um prazo. Aí eu falei que eu não podia esperar mais, que a gente precisava do nosso sonho, né, da nossa cozinha. E aí pediu de valor de volta. Ele falou que ele que ia entrar em prejuízo, mediante o fato de já ter comprado os materiais. E aí agora ele não responde mais. No contrato, o valor de R$ 1.900,00 referentes à entrada. A mulher procurou a polícia e descobriu que outras pessoas caíram no golpe do marcineiro. O juiz até falou que ele nem recebe as intimações do juizado, né, das pequenas causas que a gente abre. Então, mediante a isso, a gente já devia ter desconfiado desde quando ele falou que tinha câmera em casa, né. Então, provavelmente é pra não receber mesmo. Nas redes sociais, o suspeito oferece o trabalho de marcenaria. Sem respostas, essa cliente procurou a justiça. Eu entrei com o processo, nós fizemos um boletim de ocorrência. O policial falou que ele tem ocorrência desde 2016, ele tem vários processos. Enfim, parece que o trabalho dele já é fazer isso. Na portaria do condomínio, a foto do suspeito, que foi proibido de entrar. Nossa produção até tentou falar com o marcineiro. Ele até chegou a atender o telefone, mas desligou sem responder. Você tá mexendo com os armários ainda, cara? Ô, quem fala? Eu sou da TV Record. Eu tô entrando em contato contigo, cara, que é o seguinte. Eu tô com várias pessoas ligando, falando que você tá dando calote no mercado. Não, o que acontece? Eu... Na casa de uma das vítimas, novamente tentamos fazer contato. No contrato, constam dois telefones. Nós tentamos falar nos dois, mas nenhum deles completa a ligação. A gente sonhar e ver que tudo vai dar certo, aí vem um golpista desse fazer isso conosco, sabe? É muito revoltante. E aí Tchau, tchau.